para realizar essa grande obra, porque até então eu falei de características físicas, mas os homens também são capacitados por Jesus para fazer essa obra. 1 João capítulo 2, versículo 14, eu os inscrivi, pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. Eu os inscrivi jovens, porque sou esporte, e a palavra de Deus está em nós, e já recebesse uma língua. E por que nós recebemos uma língua? Porque o Senhor Jesus tem nos dado a glória, a palavra de Deus abriu em nós. Eclesiastes 11,1 também diz, lembra-te também do Teu Criador, os dias da Tua Belize, da Tua, ou Cidade, anos que vem os maus dias, e chegam os anos quais eu lhe sei, não tenho sei, contentamento. Amém? Então por isso que nós utilizamos o jovem no trabalho da evangelização. Primeiro, aprendemos, então, porque nós digitais no mandamento do Senhor. Por que utilizamos jovens? Porque também estão capacitados pelo Senhor. Terceiro ponto, o que a Bíblia diz sobre ganhar almas? Provérbios capítulo 11 Provérbios 11, 30 diz O fruto do justo é a água da vida O que ganha almas é sábio Ganhar almas é uma atitude de sabedoria Ganhar almas nos irmãos Requece muita sabedoria Muita prudência Que somente provém de Deus Através do que? Da oração Só da oração E do estudo da palavra de Deus Se eu quero ganhar almas Se eu quero essa sabedoria para ganhar as almas Eu tenho que buscar o Senhor da oração Buscar o Senhor da cultura palavra Para adquirir o almo A sabedoria que vem Deus Tiago no 5 diz isso E se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus Que dá a todos liberalmente E não lança em roço E seria a dar Tiago 3, exército também diz Mas a sabedoria espiritual não é Primeiramente pura Depois pacífica Moderada Gratável Cheia de misericórdia e de bons cultos Sem parcialidade E sem conclusão É o que nós precisamos Para realizar a obra do segundo trabalho Ganhar as almas Ganhar as almas Não é Impor O evangelho a Deus Não é Que as pessoas usam a Bíblia Tem pessoas que fazem isso Ele agliza as pessoas usando a Bíblia Ele quer impor a força Principalmente Enfazizando Somente E se não aceitar a Cris de Jesus Como seu Salvador Como para Inferno O meu relacionamento com Cristo Não pode Eu servir a Cristo Porque eu tenho medo do inferno Porque se eu não fosse do inferno Eu serviria a Cristo Não O meu relacionamento com Cristo Eu sirvo a Cristo Não porque eu tenho medo do inferno Porque eu conheci o seu grande amor E o seu grande amor Encheu a minha vida E eu também amo ao Senhor Eu sirvo ao Senhor Porque eu amo o Senhor Não porque eu tenho medo do inferno Porque Ele é tudo para mim Eu sou feliz com Ele Ele é a minha alegria Mas se eu somente amedrontar as pessoas Poderiam até ter algum resultado Mas não estar nesse caso Ganharmos também Não é daquilo as outras territórias Desculpe o termo aqui Não é fazer marcha para a cruz Só pode mexer fora Não é pegar uma mensagem E ficar falando Pode parar Não Eu posso falar conta que eu não queria Mas eu tenho que falar de Jesus O tema central da minha mensagem É Jesus Também não ser juízo Despegado de uma pessoa Eu não sou juízo Eu não posso ter um comportamento Intratável com a pessoa Não fazer com aqueles homens Que chegarem com aquela mulher E a púltera diante de Jesus Com as pernas na mão Também não posso O que é pregar o Rogério? Pregar o Rogério é falar Grande amor de Jesus Da sua graça salvadora Manifesta na cruz Do Calvário Se nós Desejamos Ganhar as almas Para Jesus Nós temos que ter Como tema principal Da nossa mensagem Seja no evangelismo pessoal Seja em qualquer circunstância A mensagem Da cruz Essa é a mensagem principal E quando eu falo Da mensagem da cruz Quando eu falo Somente com o amor Do Senhor Jesus O Espírito Santo de Deus Vai falar No coração dessa pessoa E ela vai perceber Ela vai reconhecer Os seus pecados Ela vai entender Que ela Está Está Estava miserável E vai entender Se aos pés Do Senhor Jesus Eu simplesmente Prego a mensagem da cruz E o Espírito Santo Vai conhecer Do pecado Da justiça Do juízo É o Espírito Santo Que vai fazer essa obra João 16,8 Diz Quando o erro vier Convencerá o mundo Do pecado Da justiça E do juízo Então é ele Que convence Não sou eu Que faço isso Mas para isso Você tem que pegar a mensagem Da cruz Cristo tem que ser o seu ser Da liga Não é? O apóstolo Paulo Utilizava várias estratégias Para levar as almas Para Cristo 1 Coríntios 92 Diz Paulo Diz Paulo Fiz-me como fraco Para Os fracos Para ganhar os fracos Fiz-me tudo Para todos Para Por todos Os meios Chegar A salvar Alguns Mas isso Não quer dizer Que eu tenho Que eu tenho Que me comportar Da mesma maneira Que as pessoas Que estão no mundo Para trazê-las a Cristo Ou seja Eu utilizo De várias estratégias Eu busco A sabedoria do alto E o Senhor Me dá uma estratégia Para falar Como o Cristo Para essa pessoa Muitas vezes Eu vejo pessoas Ah Eu vou no barco Para ele Depois eu convido Para ele Isso é conversa Piada Vai fazer isso Você vai Beleza Vai mesmo Rapidamente Meu tempo Que eu também está indo Os jovens Que anunciaram Quatro boas Jovens Que anunciaram O nome do Senhor E a sua Palavra Segunda vez Capítulo 5 Versículos 2 a 4 Conta a seguinte história Preste atenção Segunda vez Capítulo 5 Versículos 2 a 4 E saindo as provas Assim Da terra de Israel Elevaram presa Uma menina Que ficou Ao serviço Da mulher de Naman E disse Esta a sua senhora Antes O meu Senhor Estivesse Diante Do profeta Que está em Samaria E ele O restauraria Da sua leva Então Foi Na E notificou Seu Senhor Dizendo Assim E assim Falou a menina Que é Da terra De Israel A escrava A escrava de Naman Era uma menina De Israel Que foi tirada A força Da sua família Não sabemos O nome Dessa jovem Mas Se envolveu de compaixão Dica Dica Que aqui Existe um Homem de Deus Que prega A palavra de Deus Que ora E que o Senhor Jesus Obera e faz Mãe Podemos A Deus Também Primeiro Samuel Capítulo 16 Versículo 18 Diz Veja esta passagem Então Respondeu O mesmo Moço E disse Eis que tenho visto Um filho de Jezé Davi Oberida Que sabe tocar E é valente E rigoroso E homem Que era E prudente Em palavras De gentil Presença E o Senhor É com ele Precisamos Para a evangelização De jovens Com a mesma Qualidade Do que tinha Davi Primeiro A obra Do Senhor Conta com jovens Com coragem Para enfrentar mal Pregando o evangelho Em qualquer Circunstância Nós temos Que ter coragem Assim como tinha Davi Que tenham Vigor e ânimo Para falar Do seu amor Preparados Para a guerra Davi era homem De guerra Somos também Homens de guerra Revestimos De toda a armadura De Deus Para lutar Contra as Dossas Escrituais Da maldade Efésios De cita Todos os demais Irmãos meus Por caleceiros No Senhor Na força De seu poder Revestimos De toda a armadura De Deus Para que possais Estar firmes Contra as Dutas E ciladas Do diabo Porque não temos Que lutar Contra a carne E o sangue Mas sim Contra os principados Contra as Contestadas Contra os Príncipes Das Céuas Desses Céu Contra as Ós Espirituais Da maldade Nos lugares Feliciados Então também Somos Homens De guerra Temos que Temos que Para o bem E ter sabedoria Temos que Temos que Temos que Temos que Sabedoria No Falar o amor De Deus Para as Pessoas Nesse mundo Trabalhar De prazer E com Alegria Sabendo Que a Vossa recompensa Está no céu E principalmente Temos que Temos que Temos que Temos que Temos que Temos que Ser cheio Do Espírito Santo Precisamos Sim Contra a guerra Jovens Precisam Hoje também Ser Cheios De poder Cheios Da unção Da virtude Espírito Santo Asas Após Capítulo 1 Versículo 8 Mas Receberei Também Do Espírito Santo Que a Vista Sobre Vós E ser Testemunhas Como Em toda Judeia Samaria E até Os Compris Na terra Pulando Para o último Tópico Ainda tinha Mais algumas Passagens Que falaram Sobre Daniel E sobre José Mas o nosso Tempo Já Está esgotado Quinto Último Tópico Onde Os jovens Podem Evangelizar Seu campo De trabalho Onde Eles podem Aguar Eu coloquei Alguns Aqui Primeiro Talvez Seja Mais Com Atenção Atenção Todos Os jovens Hoje A Internet Certo Quantos Aqui Tem acesso A internet Todos Os dias Todos Os dias Tem gente Que Dora E Deixa Atenção